Salmos, capítulo 5 Salmo de Davi, para o músico Mó, sobre Neilote Dá ouvidos as minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu, e Deus meu, pois a Ti orarei, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, E pela manhã apresentarei a Ti a minha oração, e vigiarei, porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal, Os loucos não pararão a Tua vista, rodeias a todos os que praticam a maldade, destruirás, aqueles que falam a mentira, O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, porém eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade, E em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo, Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus inimigos, Endireita diante de mim o Teu caminho, porque não há retidão na boca deles, As Suas entranhas são verdadeiras maldades, a Sua garganta é um sepulcro aberto, Lisonjeiam com a Sua língua, declaram os culpados, ó Deus, caiam por Seus próprios conselhos, Lança-os fora, por causa da multidão de Suas transgressões, pois se rebelaram contra Ti, Porém, alegrem-se todos os que confiam em Ti, exultem eternamente, porquanto Tu os defendes, E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-loás da Tua benevolência, como de um escudo.